A partir de hoje, o contribuinte já pode enviar a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal. Quem já separou os comprovantes ou preencheu o documento assim que a Receita liberou o programa, tem grande chance de conseguir um lugar nos primeiros lotes de restituição. O programa IRPF 2021 pode ser baixado no site da Receita Federal. Também há a opção de acessar o programa pelo celular. São esperados 32 milhões de declarações, totalizando quase 20 bilhões de reais.